É linda, é incrível! Você precisa vir para a Pincel Mágico para pintar esta peça, colocar toda a sua criatividade aqui nesta peça. Ela vai ficar maravilhosa, porque a Pincel Mágico tem tudo para o artesão, tem tudo para o artesanato. Bom dia, Ivonete! Bom dia! E fale um pouco mais da Pincel Mágico. A Pincel Mágico é uma loja que está sempre inovando. Nós temos um mix bem bacana de produtos em MDF, trabalhamos com tintas, com resinas, com pincéis, com estêncil. E agora, para melhorar um pouco mais, para incrementar um pouco mais o nosso mix, a gente está trazendo também fitas e estamos trazendo flores de escrepe. E essa peça aqui, como tantas outras peças, eu posso aprender a arte da pintura com a professora Patrícia, que é especialista no assunto, inclusive está ministrando cursos aqui na própria Pincel Mágico. Sim, bom dia! Nós estamos dando aulas no período da tarde e da noite. Inscrições a partir de quanto? R$ 130,00 o pacote com quatro aulas. Olha, gente, vale a pena você vir para a Pincel Mágico, porque a professora Patrícia também está aqui diariamente, disponibilizando e colocando para você ideias, dando dicas de como você proceder para deixar ainda mais bonita aquela peça que você tanto gosta. Vem para a Pincel Mágico, porque a Pincel Mágico fica aqui no bairro Iriri ou na rua? Jorge Augusto Emílio Miller. Número? 82. Telefone? 30 13 9997. Vem para a Pincel Mágico, porque aqui tem tudo para o artesão e o artesanato. Vem para cá!